Eu acho que o Palmeiras melhora muito com a presença do Rony. Talvez seja o principal jogador do Palmeiras na Libertadores e está de volta. O Abel pode até mudar um pouco a estrutura com a volta do Rony. Ele pode jogar com dois pontas, Dudu e Rony, manter o Flaco e tirar o Veiga, que não vive um grande momento, trazendo o Scarpa para o centro. É uma possibilidade, eu não acredito muito que aconteça. O Veiga já jogou centralizado também, entrando na área. Ou então adiantar o Veiga, ou apenas tirar o Flaco Lopes e colocar o Rony como aquele falso 9, que ele tem feito muito bem. E, Cláudio, eu não acredito no Cuca mexendo na estrutura do time. Acho que a gente tem que pensar no que o Atlético apresentou de melhor contra o Palmeiras. O que foi? O primeiro tempo, a pressão na saída de bola. Eu comentei o jogo, eu destaquei os números do primeiro tempo. Foram 13 bolas recuperadas na saída do Palmeiras. Por isso, eu acho que não mexe na estrutura e nem nas peças. Eu não acredito ele jogando com três volantes, tirando o Ademir, porque eu acho que o Ademir é fundamental para que isso funcione. O Ademir é o ponta que faz a melhor pressão lá na frente e é o ponta de melhor condição para retornar, para recompor. Ah, mas você quer que ponta recompõe? Quero. Nesse jogo lá em São Paulo, é necessário. Então, eu acho fundamental o Ademir, que é um cara que, apesar de perder gols, está sempre construindo jogadas. Está sempre pisando na área, participando, criando boas oportunidades. Então, eu acredito no Atlético com Keno, Hulk e Ademir e não acredito em três volantes por outro motivo. Se coloca mais um jogador de meio e tira o Ademir, o Zaratio sai do meio de campo e vai para a direita. E se você tira o Zaratio do melhor dele, que é a pressão na saída, o motorzinho do meio de campo do Atlético para jogar para a direita, ele automaticamente vai ter que acompanhar o lateral esquerdo, o Piqueires. Porque o Palmeiras sai com três jogadores, o Rocha é o que fica, o Piqueires é o que sobe. E quem tiver na direita do Atlético vai ter que acompanhar o Piqueires. E se o Zaratio tiver, ele vai ter que acompanhar, porque o Kuka faz uma marcação individual. E aí você simplesmente mata seu melhor jogador de meio e de pressão na saída do adversário. Por isso, eu não acredito em mudança de estrutura. Lá atrás, Igor Ornatan é uma decisão do Kuka. E eu acho que tem outra decisão para ser tomada. Alan ou Otávio? Nesse momento, o Otávio é o melhor marcador de meio de campo do Atlético. É, eu acho difícil o Alan sair. Mas realmente vive um momento bom o Otávio. Vamos ver o que faz o Kuka logo mais. Daqui a pouco, viu, Romano?